Fiquei super feliz de gravar com vocês, Rafa e Cris, lá no Valley Grill, sabe, na Avenida Ipiranga, ao ladinho da loja Natiza, muito fácil de você chegar até lá. Quem já passou na frente, com certeza, já deve ter observado, reparado, nesse lugar que é sensacional, super estiloso, tem um conceito de Valley mesmo, lá dos Estados Unidos. Trouxe pra Marília essa proposta de churrasco, tem sanduíches e porções feitos na brasa mesmo, aquele gostinho verdadeiro do churrasco, tem muitas opções, o cardápio que foi desenvolvido foi exclusivo, sabe, com opções que vocês só encontram no Valley, o chefe, né, o Guto, que desenvolveu todas as opções, com preço ótimo, sempre tem promoções que os meninos lançam toda semana. É lanche em dobro, né, sanduíche em dobro, que tem de terça-feira, quarta-feira tem o Shopping Heineken em dobro também, que eu adoro. Enfim, tem muitas novidades que a gente vai lançando aos pouquinhos aqui no Maira Convida, mas essa é a primeira participação do Valley Grill aqui, espero que vocês gostem. Um pouquinho do conceito Valley aqui na nossa cidade. E há, atenção, presta atenção, lá tem também algumas sobremesas muito, muito gostosas, desenvolvidas exclusivamente pro Valley Grill. Tem uma banana lá que eu tô apaixonada. E é o seguinte, você que tá assistindo ao programa, se você for ao Valley Grill e falar que assistiu essa matéria no programa Maira Convida, vai ganhar uma sobremesa, tá? Mas é surpresa, aí fica por conta da casa, tá bom? Mas fala, fala que você assistiu o Valley no programa, que a sobremesa é por minha conta. Vale Grill aqui no Maira Convida. Oi gente, tô aqui no Valley Grill hoje. Esse lugar que é sensacional, sempre venho comer aqui, muito fácil de chegar, viu? Fica aqui na Avenida Ipiranga, 521, ao ladinho da loja Natiza. E as opções que vocês vão encontrar no cardápio são deliciosas. Sanduíches e porções de churrasco tradicional, feito na brasa e sobremesas maravilhosas. Vem conhecer. E eu estou com eles, o Cris e o Rafa, os meus amigos, os responsáveis pelo Valley Grill. Cris, eu quero saber como que surgiu o Valley Grill, qual que é a proposta de vocês? Bem-vindos ao Maira Convida. Obrigado, Maira. Na realidade, tudo iniciou aí com... nos conhecemos em uma MBA, né? E somos aí apaixonados pelo churrasco, né? E essa ideia do Valley surgiu até pela proposta do churrasco em si, ter o conceito de confraternização, de juntar a galera, juntar todo o pessoal, né? Então, essa é a nossa ideia. Convidamos aí o Augusto Rigonato, que é o nosso chefe, né? Pra poder montar aí, no caso, esse cardápio pra nós. E surgiu o Valley, né? Essa proposta interessante de oferecer aí um produto inovador, um produto bem diferente, né? Sensacional, gente. E as opções que vocês vão encontrar no cardápio? Desenvolvidas exclusivamente aqui pro Valley, pelo chefe, o Guto, o Augusto Rigonato, especialmente pro Valley, né, Rafa? É, isso aí, pessoal. Todo o nosso cardápio foi desenvolvido, tendo como base o nosso item principal, que é o churrasco. O churrasco verdadeiro, aquele que é feito no carvão, na brasa, no espeto, na grelha. Isso numa combinação bem especial, mais sofisticada, nós criamos a linha Gourmet, pra quem gosta mais de apreciar um sabor, uma combinação bem legal, interessante também. A linha Classic já atende quem gosta mais do tradicional, alface, tomate, queijo, mussarela, associado a uma carne, também ficou uma combinação super interessante. Todos os nossos sanduíches são feitos no pão baguetinha, tem 20 centímetros, é uma combinação bem legal, aí atende super bem quem for provar. A linha Kids pro público infantil, corte do sanduíche menor, apresentação também, é bem interessante num pão bolinha, que agrada muito as crianças, o que é muito legal. E nós criamos com o Guto, até recentemente, uma linha mais pros vegetarianos, pra quem não gosta de carne, que é o berinjela e o abobrinha, e também o salmão e tilápias, todos feitos na grelha também. Aí as nossas porções servem bem em duas pessoas, feitas na churrasqueira, picanha, alcatra, um monte de coisa bem legal, interessante, que vale a pena conhecer. E as sobremesas que o Guto desenvolveu também, onde a gente dá um destaque muito especial à banana, que ela é assada na grelha, com sorvete e brigadeiro de Nutella. Maíra é fanzona, sabe o quanto é bom. E a gente quer convidar vocês pra virem conhecer e experimentar esses sabores com a gente, tá? É isso aí. Sempre, sempre como essa sobremesa de banana, que eu adoro, é a minha preferida aqui do Valegril, e vale a pena conhecer, viu, gente? A gente não pode deixar de falar das promoções que sempre tem aqui no Valegril, gente, inclusive do Chopinho, que é Chopin Heineken. Toda terça-feira temos a promoção da linha Classic, né, escolhemos um sanduíche da linha Classic, e esse sanduíche é em dobro. De quarta-feira temos aí o Chopin em dobro, junto com o futebol, e na quinta temos a linha Gourmet, com desconto especial. Quem quiser saber um pouco mais, acompanha a gente no Facebook, tá? Facebook.com.br Valegril Marília, ou no Instagram, arroba valei.gril, ok? É isso aí, obrigado, gente, valeu! Obrigada, Rafa e Cris! Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, é só a primeira de muitas participações que teremos aqui do Valegril no programa, e aos pouquinhos vocês vão sabendo de tudo sobre o Valegril aqui no Marília com Vida. Combinado?